E aí, tem um outro tópico que eu botei aqui, a gente falou de cerveja e tal, tudo mais. Vamos supor que o jovem Pedro assistiu esse podcast aqui, ouviu, falou, caraca, que tópico, esse bagulho, quero ser que nem um monge trapista, quero fazer minha cerveja, quero fazer meu pão líquido. E o cara resolveu fazer uma cerveja em casa. Quero entrar nessa loucura, o terror de toda esposa, que é quando o marido aparece com uns galão dentro de casa, e resolveu fazer a cerveja caseira. Dá pra fazer uma boa cerveja caseira em casa? Dá, mas precisa estudar. O quanto? Razoavelmente. Pra fazer uma cerveja boa, razoavelmente. Eu indico o curso do Instituto da Cerveja Brasil. É, mas não, não. Isso já dá. Porque assim, tem um pão, tem um pão. A galera pão, os caras fazem, durante a pandemia os caras fizeram mil pão, meu ex-sogro fazia pão sempre, eu fiz pão. Mas tinha aquelas bolhonas assim de ar dentro? Não, meu pão é top, top, top. É? É assim, duro? Não, não, gostoso e maciozinho, uma azeitoninha, casquinha por fora. Descobri um talento meu. Mas você estudou? Você leu? Nada. Assisti uns dois vídeos, olhei e falei, acho que eu sei fazer isso. E comecei a fazer pão. Você vai mandar degustação de pão pra mim? Vamos fazer. Vou marcar um dia pra gente fazer um pão aqui, ó. Ficou bom mesmo, confia. É... Porque, tipo, eu vejo amigo... Pô, porque eu tenho de amigo que já viu... Não, dá pra fazer cerveja em casa relativamente... Falar que é fácil é sacanagem. Não, não é fácil. Não é fácil, dá um trabalho, mas dá pra fazer. Mas assim, pra sair boa... É... Precisa dar uma estudada. Vocês têm um curso disso? Precisa. A gente tem o nosso curso de tecnologia. A gente não tem curso de cerveja caseira, tá? Mas no curso de tecnologia cervejeira é onde você vai aprender justamente tudo que você precisa pra conduzir o processo. E aí tem vários exemplos de fabricação, tanto industrial quanto caseira. Né? Porque é que nem o que eu te falei. Você precisa entender de enzimas. Você precisa entender o quanto você vai quebrar o amido e a proteína. Porque se você quebra tudo a proteína, é bom pra levedura, mas você não tem espuma. É a questão de assepsia, né? A cerveja contamina muito fácil. Então, se você não higieniza tudo da maneira que você quer, a cerveja vai ficar azeda. Vai azedar. Ou então o lúpulo, se você utiliza um lúpulo que não tá tão bom, ou adiciona no momento errado, ou ferve demais, vai ficar com um amargor desagradável. Então tem, meu, tem um milhão de detalhes. O quanto de espaço eu preciso pra fazer cerveja em casa? Nossa, tem gente que faz cerveja na varanda do apartamento. Não, boa. Não tô falando fazer. Vamos lá. Não, não tem a ver com a quantidade em si. Dá pra você fazer uma pequena quantidade, né? Fazer pouquinho, num espaço pequeno. E fazer boa. Acho que a questão é muito mais... A gente brinca. Brinca não, né? Nosso lema no Instituto é que pra fazer cerveja você precisa de cinco e não de quatro ingredientes. Água, malte, lúpulo, levedura, conhecimento. Se não tiver conhecimento... Então, você recomenda dar uma estudada. Não dá pro cara fazer que nem eu. Vou fazer pão. Eu recomendo. Você recomenda. Eu recomendo. E assim, é louco, né? Mas eu já degustei muita cerveja caseira. Tadinha. É. Não, e eu tenho alunos maravilhosos que faziam sacanagens pra ver só... Tipo, colocavam coisas muito esquisitas. Tipo, vamos ver se ela vai pegar essa coisa esquisita, assim. Me sacaneavam mesmo. E a gente vê a evolução. Quando o cara estuda, quando ele faz um curso, quando ele começa a entender mais. Porque não adianta fazer cerveja é biologia, né? Tem um pouco de física, tem um pouco de química, mas tem muita biologia também. Então, se ele entende um pouquinho mais a melhora na cerveja é incrível, assim. Faz muita diferença. E aí, por exemplo, dor de cabeça, né? Isso é uma coisa que acontece muito. Tem muita cerveja caseira que, por problemas de fermentação, produzem compostos aromáticos que, às vezes, as pessoas não pegam no aroma e no sabor, porque não são treinadas, apesar de estarem ali, mas dá uma puta dor de cabeça. É mesmo? É, que são, por exemplo, os álcoois superiores, que a gente chama, né? Que a gente tem dificuldade de metabolizar e tal, e aí ficar no corpo por mais tempo. Por dar um álcool poisoning aí. Dá uma super ressaca. Meu Deus. E aí, quando você conduz a fermentação bonitinha, você elimina isso, e aí não dá mais dor de cabeça. Então, tem, meu, realmente, eu recomendo. Eu acho que tem que ler, fazer um curso. Se não quiser fazer um curso no Instituto, tudo bem. Mas leia livros confiáveis, procure informação boa na internet. E é fácil de comprar os bagulhos, assim? Tem no mercado livre? Tem. É mesmo? Tem. E hoje em dia tem várias lojas especializadas, né? Que vendem porcionadinho, pequenininho. Então, hoje em dia é fácil de encontrar. Pô. Até mercado livre. Você que assiste o canal aqui, que fizer sua cerveja na sua casa, manda aqui pra gente, que o Gabriel vai degustar. E vai falar pra gente se deu dor de cabeça ou não, né, Gabriel? Boa sorte, Gabriel. Você é boa, cerveja. Pô. Faça o seu melhor. E aí, eu quero aproveitar que eu tô com uma especialista aqui. Pô, não é todo dia que a gente tem um baita de uma especialista em cerveja aqui. E aí, Kátia? Você vai ter que fazer pra gente recomendações. Quais cervejas você recomenda hoje? Ah, ele fechou o caderninho bem nessa pergunta lá. Pra gente, sim. Se tivesse que recomendar. Mas pode ser grande, pequena. É mais gosto pessoal seu. Não precisa nem... Não precisa se comprometer. Fala assim, pô. O cara que tá vendo esse programa daqui, que tá assistindo esse vídeo. Você fala assim, meu, vou deixar aqui. Nossa, duas, três cervejinhas aí. Eles são de casa. Pode atrecer mais. Mas só pro cara ter de lição de casa. Pra ele experimentar. Pra ele começar a apreciar um pouco mais. Falei rótulo ou você quer que eu fale estilo? Pode falar... Quer falar rótulo? Que eu acho que é mais fácil. Pode ser? Vai se comprometer? Não, eu tô pensando porque... Meu, a gente tem cara do Brasil inteiro ouvindo a gente, né? E às vezes nem tudo tá disponível. Vou falar uma coisa que tá disponível aqui em São Paulo e... Tem... Tem... Bom, eu acho assim, ó... Cada cerveja... Por exemplo, eu, né? Você fala assim, qual a sua cerveja favorita? Meu, eu não consigo elogiar uma. Porque eu acho que tudo depende do momento. Depende do clima. Depende do que vai acompanhar, né? E tal. A gente não falou de harmonização. Mas eu acho que combinar a cerveja com comida, meu, é uma coisa maravilhosa. Quem não fez, precisa fazer. Porque muda nosso conceito. Às vezes uma cerveja aqui sozinha, você não tomaria. Talvez aquela forte, a olhada que você falou. E aí você põe com a comida certa, com a sobremesa, que fica maravilhoso, por exemplo. Muda seu conceito sobre a cerveja. Mas, pensando... Vamos pensar assim. Então, primeiro os bebedores de American Lager, né? Que são os tradicionais. Vamos dar um passo? Então, vamos pegar a Vite Beer. O estilo Vite Beer. Então, uma bacana que eu recomendo. Vou dar dois rótulos. Vamos falar da Vedete. Maravilhosa. Eu amo. A Vedete, ela é assim... Então, aquela que a gente chegou a comentar. Cascas de laranja, sementes de coentro, amargor bem baixo, bem refrescante. E tem um outro rótulo que seria a Rugarden. Boa pra arregaçar. Que também é fácil de encontrar. Desse estilo Vite Beer. Tenho boas lembranças de Rugarden. Eu trabalhava num bar que você via a Rugarden. E tinha um... Você via de pint, tal, bonitinho. Uma torneirinha. E eu lembro que toda vez que a gente saia do bar, a gente podia levar um pintzinho pra casa. Aí a Rugarden era o meu pintzinho de boa noite. Gostava demais. Marcou muito a Rugarden pra mim. Desculpa. Imagina, imagina. Aí, vamos pensar numa lúpulada? Acho que tá muito na moda, né? Pra quem escuta falar do IPA pra cá, IPA pra lá e tal. Então, IPA significa India Pale Ale. Né? Só esclarecendo aí a história. E são cervejas que têm um amargor mais elevado. Aroma de lúpulo também mais intenso. E as que estão mais na moda no Brasil são as versões americanas. Tá? Porque a gente tem versão inglesa de India Pale Ale e versão americana. Que os lúpulos americanos trazem aromas aí mais cítricos, normalmente de frutas tropicais. Então, tipo maracujá, manga, grapefruit, né? Assim. Então, também uma que a gente consegue achar, por exemplo, que era importada, mas a Heine quem adquiriu, produzida no Brasil, é a Lagunitas. IPA. Lagunitas. Então, também é uma IPA fácil de encontrar e que tá bem fresquinha, tá bem interessante no mercado. E, meu, aí eu até deixo fora de marca, porque cada um pode procurar a IPA local. E isso é muito legal, né? O consumo local. Então, praticamente toda cervejaria transanal no Brasil hoje tem uma IPA. São raras as que não tem. Já pensei aqui em uma, que é a Bamberg. Aqui de Votorantim, que é focada em estilos alemães, então ela não faz IPA, né? Mas, no geral, a maioria faz. Então, prove a sua IPA local. Procure a cervejaria mais próxima de você, né? E prove a sua IPA local. Acho que é uma lição de casa também, provar uma IPA. E, por fim, uma terceira dica. Então, pra gente... Uma cerveja leve, refrescante, frutada, uma lupulada e vamos pegar uma torrada. A gente pode falar de uma Guinness. Acho que Guinness é um clássico, assim. Que é uma cerveja que tem a nota de café. Uma Guinness no Finnegan's. Ou no Males, pra começar a noite, assim. E aí, talvez você ache essa Guinness amarga demais. Por causa do torrado, do café. E você não gosta de café sem açúcar. Então, a gente pega e já fala... Deixa um bolinho, um petit gâteau. Pode ser programado. É que a Guinness tem muito pouco corpo. Então, a gente tem que pegar uma sobremesa base de chocolate não muito gordurosa. Então, um bolo de chocolate mais fofo. Né? Ou até um petit gâteau dá. Tô pensando um cookie. Boa. Né? Um brownie do Luiz. Top. Comeu? Não. Pô, maravilhoso. Tem disponível? Não tem. Estava assim. Mas é bom, é bom. É gostoso. Mas acho que uma Guinness... Tô pensando se tem alguma outra stout, assim, também... Aqui em São Paulo, a gente tem... Não é stout, mas é um estilo escuro também. Chama... Você já ouviu falar na cervejaria Avós? Avós, não. Não conheço. Não tem bebida. Tô vendo. Mas procure saber. Procure saber. É muito bacana, assim, o conceito dele. Isso tem a ver com as avós mesmo. Então, tem uma... Vó Maria, Zen, o nome da cerveja. E tem a ver com a avó do cervejeiro. E eles têm uma cerveja que é uma Baltic Porter, na verdade. Uma Porter... Também é uma cerveja escura, que tem aromas mais de chocolate, cacau e tal. Não é tão torrada quanto as stouts, né? E é Baltic porque vem de uma receita que foi criada para os países bálticos. Então, ela é um pouco mais alcoólica. Ela vai chegar lá nos nove de algo. Mas, meu, parece um licor de chocolate, assim. A avós tem a Baltic Porter deles. Mas é uma cerveja mais restrita que ir para São Paulo, né? Pô. Mas é, assim, incrível. Eu super recomendo provar. Ele vai... Não sei se ele vai ficar feliz ou me matar. Que eu tô falando da cerveja dele. Eu vou produzir uma pequenininha. Mas é uma super cerveja, assim, também para provar. É difícil escolher. Eu até peço desculpas para tantas cervejarias maravilhosas que eu não citei, né? Não, mas é só fazer aqui uma lista por cima. Com certeza tem... Você falou que tem muita cerveja para tudo quanto é gosto. É, mas eu vou... Posso só acrescentar uma? Pode, com certeza. É que, assim, não é nacional. Mas é um estilo de cerveja que eu amo de paixão, assim. Foi um marco na minha vida. Qual? Cervejeira quando eu tomei ela. E eu soube que ela veio uma época para o Brasil, parou e agora tá rolando encontrar a cerveja. Chama Duches de Bourgogne. É uma cerveja bélgica, até salivo, só de pensar nela. Caramba! O estilo chama Red Ale de Flanders. É conhecido como Bourgogne é da Bélgica. É um conceito completamente... A gente não falou desse tipo de cerveja aqui hoje, porque é uma cerveja ácida. Que tem um tipo de fermentação com outros micro-organismos, além só da levedura cervejeira. Então, ela remete um pouco a notas balsâmicas, a cereja, a compota de frutas vermelhas e tal. Uma acidez bem marcante. Tanto que é o Bourgogne é da Bélgica, porque lembra um vinho tinto, tá? Um vinho tipo o Bourgogne. E pra quem tá aberto, assim, a novas descobertas e gosta de acidez, gosta de vinhos tintos com uma acidez mais intensa, eu recomendo, do Chess de Bourgogne. Do Chess de Bourgogne? Ai, maravilhosa. Tá uma boa lista. É uma das minhas top 5. E o Gabrielzinho aqui recomenda uma Kaiserzona... Escova. Que é pra acordar daquele grau que eu...